A gente aproveitou para dizer que vivemos em uma sociedade espantosamente, que é dinâmica, estável e no outro dia. Sempre digo isso, tem 10 anos que eu falo isso, parece que esse negócio está ficando e vou falar mais de 10 anos, e cada dia está mais complicado, tem dois desses meninos meus aqui, que foram dormir 5 horas da manhã para apresentar algumas coisas que eu considero importantes aqui, certo? Certamente o dia deles vai ser um dia, ou ontem foi um dia pesado para eles. Cadê o João? João? João Lévi, está lá. O João chega lá para trazer uma estação meteorológica para nós e eu tenho que falar para o João, desculpa, mas não posso te dar atenção. Porque tem um garoto aqui que me deu um trapalhão, certo? E nós estamos aqui. Então é isso que eu chamo de dinâmica e ensaio evolutiva, por quê? Porque muitas vezes a gente fica meio desestabilizado, certo? Umas rotinas que nós temos que viver. E mais uma coisa que superamos, nós temos que ir para frente. Então o evolutivo aqui fica para depósito, quem gosta de passar do museu, então o Cássio pode lembrar do tempo que a empresa que ele trabalhou fazia 100 toneladas, eu vou mostrar algum fundo ali, fazia 100 toneladas por hectare, certo? Hoje, faz 70, e ele vai ter que dar os poderes, porque senão a coisa é que todos vocês estão no mesmo bairro. No mundo como esse, a única certeza é que tudo pode ou vai mudar. O Brasil mudou, o mundo mudou e certamente os caminhos que trouxeram, cada um de vocês, a um bom posicionamento, especialmente aqueles que já passaram aí 20 anos de formato, estão bem posicionados. Não é o caminho que vai ser trilhado para quem está saindo, para quem está começando, para chegar nessa posição. Isso vale para qualquer setor? Eu mesmo entrei aqui como auxiliar de ensino, primeiro agrônomo, hoje, cadê o nome aí? Não está, estou tomando água. Interessado em um curso, não, 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 tem que ser doutor, então tem que se preparar. Então, essas são as demandas. Nós não vamos ficar repetindo, isso aqui tem um único propósito, não vamos ficar repetindo o que acontece, explicando, melhor explicando, mas a seca acontece com frequência hormonal de água também, tá? Agora, é importante, temos um mecanismo de monitoramento disso, redes meteorológicas, senão a gente não tem um planejamento, a gente vai ter o achismo. E mesmo com o meio de meteorológico cumprido em determinadas regiões, nós acreditamos que a chuva vai vir quando a gente quer, na quantidade que a gente deseja. Então, mecanismos de monitoramento necessitam ser implantados, aperfeiçoados no Brasil. Então, uma seca em 2012, nos Estados Unidos, muito grande, severa, uma seca em 2014, 2014 e 2015, certo? E a gente acha que isso aqui é problema deles, né? Não, caiu no nosso colo também, certo? Só que, talvez o problema deles seja um pouquinho pior, porque eles têm janelas, mas eles conseguem buscar a alta proliferidade e eles têm neve para poder atrapalhar. E essa neve também forma parte do estoque de água deles. Nós não, chuva, 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 certo? Muito bem. O chinês tem problema, também, outro tipo de problema. Quando a chuva não vem, a poeira levanta, mas são fenômenos climáticos. França, na Europa, eu passei um giro no mundo para dizer que nós somos um país abençoado por Deus e por isso, por natureza. Mas, os políticos estão deixando um pouco a desejar e a chuva também. Então, talvez São Pedro tem mal o lado com isso. Então, não é para se se normalizar, só para copiar, e eu falo que nós precisamos reinventar o setor. O setor está se reinventando. A criação do projeto de canapé de água foi uma espécie de impressão, depois isso evoluiu por isso, e aí nós estamos aqui na UNESCO discutindo o clima da água num setor extremamente estratégico, o país que se tornou, e um setor, principalmente, que apresentou do presidente que falou, vai, 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 não é nosso. E se criou demanda, e depois, enfim, eu estou querendo dizer para vocês tudo isso, que informação é uma alfa-demônia que a gente tem, uma visão dela. No banco, a gente não consegue qualquer informação. Já falei que o setor está até, e o que a gente vai falar, em grande parte, tem o objetivo lembrar de que vale para todas as culturas. Não é só para o setor estratégico É estratégico também a produção de aviados E quando você fica Você lembra Ricardo Quando você era aluno lá em Piascaba Você comia arroz lá? Você está rico, não é? Você come muito mais arroz do que você comia É lá, quando você estava lá em Piascaba Dez anos atrás, na graduação Melo, não é? E picanha Carneiro eu como mais Você não comia carneiro, eu preciso disso Você não comia carneiro naquela época Comia? Não, agora você come Isso exige proteína Isso exige os nossos grãos Então, aqui da mesma forma Quando a gente fala cana, energia Açúcar, energia elétrica A cogeração, energia alta Nós estamos com 3 metros agora A cogeração é uma realidade E nós precisamos ter produtividade Volume Para poder também alimentar Essas caldeiras Muito bem Aí a gente chega na crise de 2001 Tem gente jovem aqui Talvez não lembra da crise de 2001 E a grande comparação é A crise de 2014 é Maior do que a 2001? Muito maior Muito maior Porque é muito maior Primeiro Nós estamos falando de 14 anos de diferença Antes disso A crise de 2001 Era uma crise de geração de energia Não teve nenhum lugar Que houve desabastecimento de água Para a população O sistema cantareira Que fez 40 anos no passado Que foi uma obra faraônica Chamada Faraônica Há 40 anos atrás Mostrou sua fragilidade 40 anos depois Pode-se criticar Que os governantes Não se anteveram Mas Durou 40 anos Não mostrou sua fragilidade agora Há 14 anos atrás não Muito bem Só para destacar O papel Do Administrador E a necessidade De visão dele De visão Não é de visão Certa vez Eu fui convidado Pela Hunter Eu estou tentando ver Se tinha alguém Não acho que me tem Em mente Nessas viagens Para a gente E nós fomos lá Em San Diego Hunter é fabricante De as pessoas Para paisagismo Para Campos esportivos E nós fomos Em San Diego No estádio dos meus padres Naquela época Existia apenas Quatro estádios Múlti-usuários Com grama natural San Diego era um Estava nessa, Miguel? Não Estava nessa estádio E veja bem O que é o estádio Múlti-usuário? Joga dois esportes Basebol 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 americano Então tá Quando vai jogar Basebol Campo é maior Caboclo vai lá Com controle remoto Tom Parte das escadas De bancada Vem embora Depois no estacionamento Você funciona Tá bom E nós fomos ver E nós fomos ver Essa grama Ligada Pela Compervião Quem? A grama Ligada Pela Não, não Pela Hunter Muito bem E eu perguntei E eu perguntei O responsável Por esse gramado Chamava Stiff Eu falei Eu olhei Olha o que a gente viu Eu vi que a pressão Era de 5 kg por centímetro 5 kg de força Por centímetro quadrado 50 kg de água Triste Essa pressão aqui É porque aqui É um local especial Ou É a pressão da rede Ele poderia ter me respondido Da lata Mas por esse brasileiro aí Perguntando essa coisa Eu me ria Fomos lá fora Do estádio Ele falou Tá vendo aquela montanha ali Aquela polina ali O rio Tá vendo O que tem rio Conta comigo Quantas casas Você está vendo Uma, duas, três Eu estava Eu venho aqui daqui Dois anos Você vai encontrar Dozen Dozen De casas É mais De ideologia De moral É mais barato Para o administrador Passar um tubo Desse tamanho Desse diâmetro Agora Do que botar um desse Quebrar o asfalto amanhã Porque essas casas Construíram Missão de moral Poderia ter respondido A pressão é da rede Cargou na minha cabeça Mas de todos os brasileiros Certo Então É a questão do planejamento Então O administrador Ele tem que ter A visão Tem que olhar Para frente Então O que aconteceu Em 2001 2001 2001 2001 Esse foi o pior cenário Com a usina Vida solteira Num dia Dia 28 Do 3 De 2001 Nós Atingimos 223,72 De cota do rio Paraná A montante Isso dava 13% Do reservatório Porque naquela crise Uma coisa Existia O presidente da época Veio a público Temos uma crise Por água e energia E o gerente Chama-se Esse cara De Pedro Paraná E esse reservatório De alguma maneira Ele foi preservado Por quê? Porque existia Uma hidrovia Um esforço De décadas Para viabilizar A hidrovia De Pedro Paraná E passe por ele Muito bem E passe por ele E passe por ele